Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E é isso mesmo que você leu no título Tetris Isso aí, um dos jogos mais clássicos Da história dos videogames E do mundo até eu diria Vai ganhar um filme Pessoal, e aí você pensa Peraí, peraí Como que eles vão fazer um filme de blocos caindo A galera de Hollywood Tá louca? É isso que eles estão fazendo Eles vão tentar fazer mais um negócio Tira o filme do Mario Bros lá dos anos 80 Não, não, não é isso Relaxa, relaxa, não se preocupa Não é isso O que eles vão fazer é uma história Sobre como o Tetris Se tornou muito popular Então eu acho bem legal Porque é uma história baseada em fatos reais Entre muitas aspas Com certeza tem várias Ficções aí inseridas nessa história Mas é muito legal porque é uma história Que é pra ter acontecido mesmo, né? Como eu falei Sobre como o Tetris se tornou Por exemplo, como que o Tetris foi vendido Junto com o Nintendinho Sabe o Nintendinho O Nintendinho não, perdão O Game Boy Sabe o Game Boy original? O primeiro lá Que era, sei lá Pesar de 5 quilos quase Pra você levar Você jogava videogame E se exercitava ao mesmo tempo Seus bíceps eram muito fortes Naquela época De quem jogava videogame Por culpa do Game Boy Então o Tetris é um dos jogos Mais vendidos de todos os tempos E o Game Boy É um dos consoles Mais vendidos de todos os tempos Por conta dessa combinação Por conta desse agrupamento Que foi colocado aí Entre Tetris E entre Game Boy Os dois eram vendidos Venda casada, né? Você comprava o Game Boy E ganhava o Tetris E aí, né? Explodiu Tanto a popularidade do jogo Quanto a popularidade do Game Boy Porque todo mundo queria jogar Tetris Porque querendo ou não Até hoje em dia Tetris é um jogo muito bom E muito divertido Ele é extremamente simples Mas é aquele jogo Que todo mundo sabe jogar A sua avó vai saber jogar Depois que ela fica uns minutinhos ali Ela vai entender Ela vai conseguir jogar E ela vai se divertir Porque é um conceito Ultra Mega Simples É um conceito que te vicia Você fica ali O jogo é infinito, né? Ele praticamente não para Ele vai acontecendo Vai acontecendo Vai acontecendo Sem parar Então você pode ficar ali Várias horas Para terminar ele e tal E ele também acabou Você perdeu Você aperta o botão de novo E já está começando de novo E já dá ali Então, cara É um dos jogos mais perfeitos Já feitos na história Eu acho muito legal A gente ver Essa história Que eles querem contar Sobre o desenvolvimento Não é o desenvolvimento, né? O jogo já estava desenvolvido Mas é mais sobre essa distribuição Como que o Tetris Virou esse fenômeno cultural Ainda mais sabendo Que o Tetris, galera É da União Soviética, tá? É um jogo Que foi feito Na União Soviética Então tem ainda mais Todo esse, né? Esse entranho aí De, né? Naquela época A União Soviética Era extremamente fechada Tinha briga com os Estados Unidos Tinha a Guerra Fria Então como é que, né? O jogo da União Soviética Se tornou um jogo tão popular Extremamente popular Nos Estados Unidos também Então, né? Muito legal Acho que é uma história Que tem várias nuances aí Pra gente ver Se o filme for muito bem feito Que parece que vai ser, tá, galera? Já tem o trailer, tá? Eu esqueci de falar lá no começo Mas o link tá aí na descrição do trailer Eu não posso colocar aqui pra vocês Porque as empresas de filme, né? Dão copyright e tal No trailer Então eu não posso passar aqui Mas vai lá, assiste, tá? Tem o ator do filme lá Do Kingsman, né, cara? Que é o Eggheart Não lembro o primeiro nome dele É Aaron Eggheart Alguma coisa assim Mas ele é um ótimo ator Ele fez o filme do Elton John também Que é um ótimo filme também Recomendo vocês assistirem Mas o que interessa é isso Eu acho que vai ser um filme da hora É uma visão diferente Sobre um filme de jogo Contando uma história Não do jogo, né? Não, tipo Ah, como seria o mundo Tetris A pessoa vai ser sugada Valendo videogame Nada disso É uma história real De como, né, aconteceu Esse fenômeno que é o Tetris Então muito da hora Muito diferente O approach que eles estão tendo aí, né? A pegada que eles estão tendo pra esse filme Então acho que vai valer muito a pena Acho que vai ser um filmaço E é isso aí Vai lá, assiste o trailer E me diz depois nos comentários aqui O que você acha dessa ideia, tá? Mas é isso aí, pessoal Por hoje eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar aquele monte de joinha Pra ajudar aqui na divulgação Se inscreve aqui no canal Também não esquece aí De seguir as nossas redes sociais E é isso aí, tá? Não esquece de deixar aquele joinha maroto Pra ajudar na divulgação E era isso Eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E até mais E até mais E aí, eu vou ficando por aqui E aí, eu vou ficando por aqui E aí, eu vou ficando por aqui